Agora vamos ver por que o Actros Mercedes-Benz é o caminhão mais preparado para o transporte de grãos na safra brasileira. Um pesado de sucesso. Olha só por que. A eficiência, a produtividade e a rentabilidade do caminhão extra pesado Actros Mercedes-Benz para o transporte de grãos fez o modelo se destacar no mercado brasileiro, apesar do difícil momento do segmento de pesados. Apesar da retração nas compras dos transportadores ligados ao agronegócio em 2016, o caminhão rodoviário Mercedes-Benz Actros 2651, que começou a ser comercializado no ano passado, fez uma excelente estreia no mercado e teve 260 unidades comercializadas. Esse resultado contribuiu para que a Mercedes-Benz aumentasse sua participação no segmento de extra pesados, chegando a 22,9% de market share em 2016, frente a 21,5% do ano anterior. Em janeiro deste ano, esse índice já subiu para 24,2%. Um dos principais destaques do modelo Actros está na força do motor de 510 cavalos do modelo 2651, assim como a sua capacidade de carga, qualidade e robustez. Segundo o levantamento feito pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos irá bater novo recorde no Brasil, devendo chegar a cerca de 220 milhões de toneladas na safra 2016-2017. Isso representa quase 17,5% a mais sobre os quase 187 milhões de toneladas da safra anterior. Esses dados mostram boas perspectivas para o mercado de caminhões. Com isso, o potencial para a venda de caminhões extra pesados cresce muito, abrindo espaço para os extra pesados Actros e Axor, que agregam novas tecnologias. Os caminhões Actros são indicados especialmente para grandes frotistas e empresas de transportes que valorizam e reconhecem a importância do conforto e da segurança, como aliados no aumento da produtividade no transporte. Legenda Adriana Zanotto